Salve pessoal, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia muito importante pra vocês, tá? Então fique até o final do vídeo pra saber todos os detalhes, tá bom pessoal? Antes da notícia, só quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 400 reais pra quem baixar o aplicativo. É isso mesmo, tá pessoal? O link tá na descrição e fixado no topo dos comentários, tá bom? Então baixe agora mesmo, só de baixar você já ganha 200 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha mais 200 reais. Então não perca essa oportunidade que é por tempo limitado. Baixe agora mesmo, link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo pessoal, o Paulo Souza confirmou, Flamengo confirmou, ele não vai comandar mais a equipe, segundo informações que saíram na mídia, tá? Após lá a derrota para o Atlético Paranaense no sábado, tá pessoal? O Paulo Souza logo em seguida teria comunicado de que iria deixar o cargo, que iria disponibilizar o cargo, que iria pedir demissão. E ele logo em seguida também recebeu a informação de que a direção não quer mais contar com o trabalho dele. E que obviamente iriam se resolver no dia de hoje, tá? Segunda-feira, dia 25 de abril, em uma reunião para fazer todos os trâmites, para solucionar todos os detalhes, lembrando que tem aquela multa rescisória lá e tudo mais. E a informação que chega e que saiu hoje, na manhã de hoje, é de que Paulo Souza e Flamengo chegaram a um acordo para a sua rescisão, para a sua quebra de contrato com a equipe carioca. Tá bom, pessoal? Então sim, Paulo Souza não comandará mais a equipe do Flamengo. Chegaram a um acordo, o Paulo Souza, segundo a informação que saiu, vai dar um desconto da multa rescisória, que é de 20 milhões de reais. As informações é que ele vai dar um desconto ali de algo em torno de 50%. Ou seja, de 20 cai para 10 milhões de reais, o que fica mais viável, mais acessível para a equipe do Flamengo pagar, né, pessoal? Ou seja, o Paulo Souza também, com essa diminuição da sua multa rescisória, só prova de que ele também está descontente na equipe do Flamengo. E o anúncio acontece ainda hoje, tá, pessoal? O anúncio vai acontecer ainda hoje. A informação é de que eles chegaram a um acordo na reunião e estão aí programando para fazer uma live ao vivo no canal FlaTV, anunciando a demissão do Paulo Souza. Foi um dos acordos também que o Paulo Souza pediu, que ele queria se pronunciar antes da sua saída e que ele queria falar aí sobre a sua saída e tudo mais. Beleza? Obviamente, para que não fiquem com uma má impressão dele, para que não fiquem julgando ele sem saber os reais motivos da sua saída. Então, nessa live, muito provavelmente, ele vai falar da sua saída e tudo mais. Belezinha, pessoal? Então é isso. Essa é a informação que temos aí de momento. Qualquer novidade, trago para vocês aqui no canal. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Beleza? Lembrando vocês, pessoal, deixem a opinião de vocês nos comentários se o Flamengo fez certo em demitir, em se desfazer do técnico Paulo Souza. Deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um forte abraço e até a próxima notícia. Um forte abraço e até a próxima notícia. Um forte abraço e até a próxima notícia. Obrigado.